As investigações sobre acidente aéreo lá de Água Fria, de Goiás, já começaram pelo Centro de Investigação de Prevenção a Acidentes Aeronáuticos, o famoso CENIP. Nós conversamos com o especialista, a gente na área, que esclarece quais os passos daqui pra frente que poderão, inclusive, desvendar o mistério da queda desse helicóptero. Vamos embora ver a tela. As investigações já foram iniciadas e são conduzidas pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A ideia é identificar o que aconteceu com o helicóptero que caiu em Água Fria, Goiás, com três pessoas a bordo. Apurar os fatores contribuintes e emitir recomendações para que outros acidentes sejam evitados, pelo menos pelos mesmos motivos. Daniel é perito aeronáutico. Ele explica que, nesse momento, é necessário analisar todos os quesitos, desde o histórico de manutenção da aeronave até a documentação e estado de saúde do piloto. Após ter corrido, as autoridades aeronáuticas, principalmente os membros do CENIPA, Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidente, vai tomar as medidas necessárias. Começando com uma ação inicial, vão até o local do acidente e fazem uma tomada preliminar. E aí, depois, dependente do acidente, da complexidade local, eles vão tendo alguns procedimentos. O especialista conta ainda que é cedo para tirar conclusões, mas adianta que a atitude do piloto pode ter evitado consequências mais graves. Não dá para negar que, a depender do plano e da emergência, o piloto foi proficiente, sim. Ele talvez não tenha conseguido evitar o acidente, mas não há dúvidas que ele minimizou as consequências. Isso a gente já pode concluir. E mais, ele destaca a importância dos depoimentos das testemunhas. É interessante que a investigação técnica, ela leva em consideração a testemunha, no caso, um dos passageiros. Então, ele vai ser entrevistado. É um indício de uma pano e técnica, é um indício. Então, pode ser que o avião perdeu, a aeronave, o helicóptero perdeu potência. Aí, temos que entender por que ele perdeu potência. Foi problemas de pressão de óleo, alimentação do combustível, por exemplo, uma falha. Então, é um forte indício, um importante indício que houve falha mecânica e uma boa linha de investigação. Em nota, o CENIPA não determinou uma data para que as investigações sejam finalizadas, mas garantiu que vai fazer de tudo para que seja num curto prazo de tempo. E adiantou que essa investigação é administrativa, ou seja, a fim de prevenir novos acidentes, com as mesmas características.